Direto para os nossos slides, continuando lá os nossos exercícios comentados. Bom, esse primeiro exercício aí nós temos uma condicional do tipo condicional suficiente para trabalhar, tá lá o C então, depois temos uma bicondicional, tá aqui o C e somente C, depois temos uma outra condicional suficiente e depois temos a oração que vai concluir o exercício. Vamos direto para a luz, cumprida essa sentença, né? Então vamos ver, se gostamos de almoçar, vai dentro ou vai fora? Aí dentro, né? Então vamos colocar aqui, gostamos de almoçar, legal. Então a batata está assando, olha as coisas que os caras inventam, né? Eu estou achando que esse exercício aqui, esse exercício aqui eu acho que é uma pegadinha da direção da empresa aqui, né? Porque eu nunca vi isso na vida, então olha lá, então a batata está assando, Então batata está assando, legal. A batata está assando, C e somente C. Opa, o que que eu faço com isso? Como não é uma condicional nem suficiente, nem condicional necessária, é uma bicondicional, já sabemos que não tem gráfico, não tem gambi. Então trata daquela forma de sempre, se não é uma condicional, ela é uma informação extracondicional. Vamos deixar para tratar essa parte aí depois. Continua lá. Se o feijão está cozinhando, já tem feijão cozinhando ali? Não. Então abrimos um outro gráfico de feijão cozinhando. Não é cá, é co. Se o feijão está cozinhando, então o peixe está fritando. Então peixe fritando. Legal? Depois diz o quê? Ora, o peixe não está fritando. Então o peixe não está fritando vai ser negado. O que que acontece quando nega o de fora? Opa, nega também o de dentro. Portanto, ao dizer que o peixe não está fritando, temos que negar que o feijão esteja cozinhando. Ora, o que que se espera num tipo de exercício desse, a não ser ficar meio biruta, né? Nesse momento em que fechamos uma condicional? Que ela esteja encadeada com a outra, né? Porque senão aquela outra vai ficar voando lá, não serve pra coisa alguma. Vamos ver se há algum tipo de encadeamento. Ora, neguei peixe fritando e neguei feijão cozinhando. Aqui não tem nem peixe fritando nem feijão cozinhando. Vai ficar voando aquilo lá? Não. Legal. Acabamos de descobrir pra que que serve aquela bicondicional. Aquela informação extracondicional. A extracondicional vai acabar entrando aqui no meio pra fazer justamente esse link entre as condicionais. Pra fazer o encadeamento entre esta aqui que nós fechamos e essa de cima que ainda está aberta. Vamos ver. A bicondicional diz, a batata está assando. Vamos colocar aqui, nem colocamos lá em cima. Batata assando. Se e somente se o feijão está cozinhando. Feijão cozinhando, exatamente como colocamos ali. Feijão cozinhando. Então, a batata está assando. Se e somente se o feijão está cozinhando. Legal, falou mais alguma coisa sobre isso? Não. Então, esse cara aqui tem que ser verdadeiro. Tranquilo? Não afirmou nem desafirmou alguma coisa. Aquela alguma coisa é por padrão verdadeiro. Ué, e como é que esse negócio vai fazer o encadeamento desse com esse? Ora, aqui tem feijão cozinhando. Aqui também tem feijão cozinhando. Aqui tem batata assando. Aqui também tem batata assando. O que é que nós vamos fazer? Feijão cozinhando. Opa, não pode começar por aqui não. Não sei se aquilo lá é verdadeiro ou se é falso. Não falou nada ainda. Olha lá. Feijão cozinhando. Mas tu não falou? Pô, pelo amor de Deus. Cada hora é uma coisa. Tu não falou quando não fala mais nada sobre a proposição da verdadeira? Ora, desde que não seja uma condicional. A condicional, nós não estamos checando a proposição. Nós estamos checando a validade do argumento. Lembra? Existe dois tipos lá. Volta lá atrás. Validação de proposição e validação do argumento que a proposição forma. Aqui nós estamos checando o argumento. Aqui eu validei uma proposição. Legal? Volta lá. Se não lembrar, mas você lembra, né? Então, vamos ver. Feijão cozinhando. Já sabemos que é falso. Bacana. Feijão está cozinhando. É falso. Por que é falso? Porque está aqui, negado. Tranquilão? Batata assando. Vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Ora, esse cara aqui precisa ser verdadeiro. E na bicondicional, para que ela seja verdadeira, antecedente, consequente, tem que ser iguais. Mesmo valor verdadeiro. Olha lá. Falso e falso da verdadeira. Está vendo o que eu falei no módulo anterior? Ah, é tudo verdadeiro. Então, já é verdadeiro. Às vezes, é o contrário. É tudo falso. Por isso, é verdadeiro. Essa é a lógica. Claro, né? O que significa ser e somente ser? Só não acha lógico isso quem não lida com lógica. Olha lá. O que quer dizer ser e somente ser? Na única hipótese de. Então, será falso. Na única hipótese de ser falso. Pronto. Legal. Isso que eu acabei de dizer é verdadeiro. Jóia? Defesa feita. Falso batata assando. Se batata assando é falso, eu estou negando esse cara de fora. Neguei esse cara de fora. Vou negar também o cara de dentro. Então, percebemos aqui que a resolução desse exercício doido nos mostrou que tudo é falso, a não ser essa bicondicional. Tranquilo? Vamos procurar essa alternativa. Alternativa A. É claro que gostamos de almoçar. Essa é a opinião minha. Eu adoro. Só que aqui não. Gostamos de almoçar. Está negado. Portanto, a alternativa A está errada. B de bola. A batata está assando. Está assando? Está negado. É falso. Então, a batata não está assando, não. C de cão. O feijão está cozinhando. Está nada. Está negado aqui. É falso. Então, a C de cão também não é. Rezando para que tenha uma, né? D de dado. Não gostamos de almoçar. Ufa! Estou salvo. Achei, ó. Não gostamos de almoçar. E está aqui. Aqui é gostamos de almoçar. Como está negado, deu. Não gostamos de almoçar. Alternativa D de dado. E a alternativa E. O peixe pode estar fritando. Cuidado com esse pode, né? Pode estar fritando. Ah, essa hipótese D. Ah, a nada. Está negado. E quando eu digo cuidado com esse pode, é quanto a negação dele, né? Relembra lá no módulo, quando se fala do pode com a negação dele. Para não confundir o não pode com o pode não. Não pode, não pode mesmo. Pode não. Dá a hipótese D. Então, vamos lá para mais um exercício. Está resolvido. Mais um exercíciozinho comentado. Vamos lá para o slide. Ah, esse aí está fácil, né? Apenas três das sentenças abaixo podem ser consideradas proposições lógicas. Acompanhe aí no slide. Essa aí não vai ter nem lousa, né? Então, está dizendo que três destas sentenças aqui podem ser consideradas proposições lógicas. Ora, para ser considerado... Vamos lá, vamos lá. Lousa nele. Lousa não. Close em mim, como diria a minha amiga professora de português. A proposição, para ser considerada uma proposição lógica, ela precisa ser uma sentença declarativa. Vamos fazer um remember aqui. Ela precisa ser uma sentença declarativa. Mas qualquer tipo de sentença declarativa, não. Ela tem que ser uma sentença declarativa fechada. E o que é uma sentença declarativa fechada? É aquela que passa a ideia de sentido completo, né? Se eu disser assim, ele foi o melhor jogador de futebol de 2010. É uma sentença declarativa? É. Mas é fechada? Não. É uma sentença de interlocução. Só entende as pessoas as quais estão conversando. Porque elas sabem quem é esse ele, né? Estão falando lá de um determinado jogador. De repente, alguém diz ele, aí dá para saber se é verdadeiro ou falso. No caso, para a lógica, não daria. Voltando lá para o slide. Primeira sentença aqui, não é uma sentença declarativa fechada. É uma sentença interrogativa. Então, não pode. Segunda, saia já daqui. Ah, também não pode. Primeira, não pode porque é interrogativa. Segunda, não pode porque é imperativa. Lourdes foi ao cinema. Opa, essa pode, né? Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Cada um na sua. Opa, essa não pode. Ela é exclamativa. Está frio na Bahia. É difícil, né? Bahia é quente. Mas, essa pode, né? Essa pode ser considerada o verdadeiro ou falso. O caminhão foi carregado hoje. Opa, interrogativa, não tem jeito. E olha aqui o exemplo que eu acabei de falar. Ele é o melhor de todos. Ele quem, né? Então, não pode. Então, se não pode, quantas nós temos que pode? A 3 pode ser considerada proposição lógica e a 5 também pode ser considerada proposição lógica. Apenas duas, como eles estão dizendo aqui que são 3, a questão está errada. Então, a questão meramente conceitual, extremamente, e resolução extremamente simples. Então, vamos lá, continuando. Nosso próximo exercício aqui. Opa, ele pede aqui, ele pede aqui uma negação. Negar que? E está pedindo para negar uma proposição composta por conjunção. Vamos lá para a lousa resolver a coisa. Bom, sempre que pede negação, a primeira providência que a gente faz, qual é? Ir atrás da negação básica. Já vimos isso lá na aula, no capítulo negações, no módulo que fala do capítulo negações. Primeiro lugar, vai atrás da negação básica. Que 98 ou 99% das questões de prova cobram negação básica. Que é a negação padrão que nós vimos lá. Não encontrou entre as alternativas a negação básica, vai ter que fazer o quê? Montar lá aquela tabelinha verdade para achar uma equivalente à coisa. Vamos lá então ver qual seria a negação disso. Já vimos ali que a nossa proposição é uma proposição composta por conjunção. Então, esse p aqui está representando o todos felizes e esse q aqui está representando o vamos todos à praia. E estão pedindo para negar essa coisa. Como é que se nega uma conjunção? Então, fazemos a disjunção da negação das partículas. Cuidado para não confundir com a negação da disjunção exclusiva e da bicondicional. Na negação da disjunção exclusiva, você tem a bicondicional, prega o olho agora, das próprias partículas. Prega o ouvido então, né? E se você nega a bicondicional, você tem a disjunção exclusiva das próprias partículas. Aqui não. Como conjunção e disjunção não são inversos lógicos, como diz aí numa série de abostilas. Como eles não são inversos lógicos, eu tenho que negar também as partículas. Então, a negação, acompanha, prega o olho, a negação da conjunção é a disjunção da negação das partículas. Legal? Molezinha. Então, vamos ver se não p aqui é o quê? Olha, se p é todos felizes, não p é não estamos, não estamos todos felizes. Jóia. Se quê aqui é vamos todos à praia, não quê vai ser não vamos todos à praia. E entre um e o outro nós temos um indicador de disjunção, vou colocar aqui destacado. Ou, não, não vou colocar nada destacado. Nada de destacado. Assim, ou. Então, nós vamos ter que procurar a alternativa que nos diz não estamos todos felizes. Não estamos todos felizes ou não vamos todos à praia. Essa é a negação básica. Se tiver lá, legal, fechou, vai para casa feliz. Se não tiver, vai ter que procurar equivalência. Tranquilão? Então, vamos lá. Alternativa A, não estamos todos felizes ou não vamos todos à praia. Alternativa A, está dizendo assim, ou vamos todos à praia ou estamos todos felizes. Não. B de bola, não estamos todos felizes. Não estamos todos felizes. E, um, furou, eu preciso de um ou. Alternativa C, está dizendo, ninguém vai à praia. Não tem nada a ver. D de dado. Não estamos todos felizes, legal, ou, tem um ou lá, legal, vamos todos à praia. E, furou, aqui é um não, não vamos todos à praia. Alternativa A, estamos todos felizes, estamos todos felizes ou vamos todos, ou todos vamos à praia. Ora, é a mesma coisa que estava lhe dizendo lá em cima. Então, nesse tipo de exercício, nós vamos ter que montar a tabela verdade para encontrar a equivalência. Tranquilo? Tranquilo coisa nenhuma. Perceba lá a proposição consequente dessa conjunção. Não é vamos todos à praia. É não vamos todos à praia. E o povo escorrega nisso o tempo todo. Olha, aqui, ó, todos à praia, tem um não aqui na frente, ó. Não todos à praia. Então, a negação desse cara aqui, ó, é sem esse não. Porque quando eu nego não, eu crio sim, né? Quer um sorvete? Não, não, obrigado. Então, topo, porque não, não é sim. Então, percebam que eu estou negando um cara que já é uma negação. Então, quando eu nego uma negação, eu crio a afirmação dessa sentença. Então, a sentença correta que eu tenho que procurar entre as alternativas passou a ser não estamos todos felizes ou vamos todos à praia. Agora, tem alternativa, dedo e dado. Agora, tem como sempre teve, né? Olha lá. Não estamos todos felizes ou vamos todos à praia. Então, cuidado com essa armadilha de quando pedem para negar algo que já está sendo negado. Você vai no vai da valsa, como eu fiz aqui, e acaba procurando uma negação que não existe nem entre as alternativas, nem vai encontrar equivalência, porque você já está fazendo a negação errada. Lembre-se sempre de assinalar no enunciado da questão, quando tiver um não, vai lá e já coloca, grifa aquilo lá, para você lembrar que você já está trabalhando com uma sentença, você está trabalhando com uma sentença que já está sendo negada. Tranquilão? Próximo módulo, mais exercício. Até lá, estudem! Próximo módulo, mais exercício.